Olá, meu nome é Terezinha. Hoje nós vamos fazer aqui uma receita de uma massa de empada. Espero que fique gostosa. Para fazer a massa, nós precisamos de 1 kg de farinha, 250 gramas de gordura vegetal, 400 gramas de margarina culinária, 400 ml de leite gelado. 3 colherinhas de sal, 1 colherinha de pó royal. Vamos agora, passo a passo, começarmos a fazer a massa da empadinha. O primeiro ingrediente é a farinha. O segundo, pode ser qualquer um dos dois, mas eu estou colocando a gordura vegetal, em seguida a margarina culinária, o sal e o pó royal. Agora nós vamos mexer agora aqui, para formar a massa. A gente não pode esquecer do seguinte, a margarina, as margarinas têm que ser geladas, e o leite também, viu? Tudo geladinho, a massa fica melhor. Ó, ela tem que ficar essa farofinha aqui, ó. Essa farofa, ó. Farofa bem úmida. Agora, é o leite. Agora nós vamos agregar tudo isso aqui, ó. Você vai ver a massa como vai ficar. A princípio, vocês vão falar assim, nossa, ficou muito mole. Mas não fica, viu? Depois que ela incorporou tudo aqui, a gente joga um pouquinho da farinha, aí é que ela vai dar o pó. Fica perfeita. Aí, tá vendo? Já aqui, já está no final, ó. A massa já está prontinha, ó. Ó com que ela fica lisinha. Agora, o final dela é isso aqui, ó. A gente tem que fazer as bolinhas. A massa já descansou por mais ou menos uns 15, de 15 a 20 minutinhos. Então, agora nós vamos montar ela. Então, agora nós vamos no recheio. O recheio é o seguinte, deixa mais ou menos a opção da pessoa. Porque uma gosta de uma coisa, eu não gosto de outra. Eu optei pelo frango e o palmito. Mas pode fazer de carne seca, pode fazer com camarão, pode fazer com legumes também, se a pessoa gosta, né? Tem muitos veganos que gostam de vegetal. Pode pôr o que quiser, que ela vai ficar também muito saborosa. Viu? Agora nós vamos tampar. Tampar, empadinha. Esquece sempre assim de dar uma enroladinha na mão, que a massa fica... Ela fica melhor pra gente abrir. Ó como que ela fica legal, ó. Agora nós vamos passar o ovo. Ó, dá uma limpadinha assim no pincel pra tirar o excesso e passa. Pronto, as limpadinhas estão prontas. Agora a gente vai colocar no forno. Pode deixar aproximadamente de 35 a 45 minutos. Pronto, as nossas limpadinhas estão prontas. Espero que vocês gostam.